Abre a porta São Pedro Abre a porta pra mim No céu há de haver um lugar Para a gente zampar Quando a vida chegar ao fim São Pedro, São Pedro Eu hei de gritar Abre a porta que eu vim Com o meu tamborim Abre a porta que eu vim Com o meu tamborim Abre a porta São Pedro No céu há de haver um lugar Para a gente zampar Quando a vida chegar ao fim São Pedro, São Pedro Eu hei de gritar Abre a porta que eu vim Com o meu tamborim Abre a porta que eu vim Com o meu tamborim E quando eu lá chegar Vai haver carnaval sensacional A turma vai gostar Porque o samba no fundo É do outro mundo No céu há de haver um lugar No céu há de haver um lugar Para a gente zampar Quando a vida chegar ao fim São Pedro, São Pedro Eu hei de gritar Abre a porta que eu vim Com o meu tamborim Com o meu tamborim Abre a porta que eu vim Com o meu tamborim E quando eu lá chegar Eu hei de gritar Abre a porta que eu vim Com o meu tamborim, abre a porta, teu bem Com o meu tamborim, abre a porta, teu bem Com o meu tamborim, abre a porta, teu bem Com o meu tamborim, abre a porta, teu bem